E nós estamos começando o quadro Na Sua Casa deste sábado aqui pela TV Sudoeste. Já é tradição a gente parar um pouquinho, bater um papo, ao mesmo tempo que a gente aproveita para conhecer as pessoas que nos acompanham no seu dia a dia, assim dividindo a sua história e falando também como passam os seus dias quando também nos acompanha aqui pela TV Sudoeste. Hoje a personagem é a dona Edair Tessaro, que vai contar muita coisa pra gente. E a gente já chega, portanto, aqui na casa da dona Edair. Tudo bem, dona Edair? Tudo bem. E nós começamos o quadro Na Sua Casa deste sábado, de maneira leve, tranquila, batendo um papo com o nosso telespectador. Nós hoje vamos conhecer a dona Edair Tessaro para saber como é que ela passa os seus dias, afinal de contas já está aposentada, já tem a família toda feita, filhos criados. Como é que passa o dia a dona Edair? Já já a gente vai contar, afinal de contas algumas coisas já estão expostas por aqui, mas eu gostaria primeiro de agradecer, dona Edair, por nos receber aqui na sua casa. Quem é a dona Edair? A senhora é natural aqui de Pato Branco, não é, Edair? Não, eu sou de Rio Grande. Já faz anos que está em Pato Branco. Faz 50. A Isabela tinha 7 anos. Não? Eu casei e vim morar para cá. No ano 64. 64. E até agora. A senhora já veio casada, dona Edair? Já. E aí constituiu família aqui, os outros filhos todos aqui. Sim. São quantos filhos? Eu tinha um falecido que eu morava lá em Coronel Freitas e depois ele faleceu, né? Depois eu ganhei a Isabel, depois o Preto e depois a Chica e o Caculo Teatro. Foi muito difícil para criar todos os filhos, não é, Edair? Não. Eu criei eu sozinha, porque ele trabalhava e eu trabalhava também. É mesmo? Numa escola e fazia merenda e fazia pão, que eu tinha o forno, fazia o pão e cortava as fatias para levar na escola, lá na Vila Esperança. E daí cento e cinquenta fatias de pão para levar lá numa bacia assim, levava lá na escola. Fazia o pão todo dia? Não, não uma vez por semana. Fazia quantos pães numa vez só? Não, eu fazia no forno, né? Aham. E daí eu cortava. Nunca contei quantos pão, mas no final dava cento e cinquenta fatias para cada um dos alunos. E era a responsabilidade da senhora? Sim, eu fazia merenda e tudo. E o seu esposo trabalhava no quê, Dunder? Na colônia. Nós tínhamos uma charrete. E daí, que donde não tem as fotos. E eu pegava tudo eles, botava na charrete, eu armava o cavalo e nós íamos lá levar comida para ele. Era longe de casa. Era longe. E eu, ó. O cavalo. Era o que tinha para poder acompanhar. Sim. E depois eu comecei a trabalhar na escola. Daí trabalhei na Telepar. E daí, fui lá na Telepar eu dava, fazia o café para os telefonistas. E daí ficava por lá até fazer horário. Mas trabalhava bastante, né? Sim. Vinte e dois anos eu trabalhei na Telepar. Fora o resto. E aí? Eu até comecei o programa falando que para... Imagine uma senhora assim que trabalhava bastante, dia cheio, bastante coisa para fazer, aposenta. Foi aí que entrou o artesanato na sua vida, dona Daíra? Não. Eu sempre tinha. Tive de antes também e depois. Sempre tive essas coisas. Já gostava. E onde que a senhora aprendeu a fazer tudo isso? A minha mãe? Sua mãe me ensinou. Sim. E daí a minha mãe foi uma vez em Rio Grande passear, né? E vem os colonos que queriam o chapéu e ela não vinha para casa, ela não vinha, não vinha. Daí uma hora eu disse, espera lá que eu vou fazer o chapéu. Porque, quem sabe lá que hora que ela vem, que dia. Daí um dia o rapaz veio lá em casa e ele disse, tu quer... Tá pronto o chapéu? A nona já veio para casa, não. Eu digo, mas tá aqui. Eu fiz para você. Só eu digo, quando que ela vem, tu vem aqui acerta com ela, né? Por iniciativa da senhora fez o chapéu. Sim. E ela o que disse quando viu que a senhora já tinha feito já? Ela ficou faceira. Porque daí não precisou ela apurar, né? Mas ela lhe ensinou ou a senhora aprendeu vendo ela fazer? Não. Eu vi ela fazer fácil, né? A senhora acha fácil? Eu acho fácil. Porque, olha, esse chapéu aqui, ó, para você que acompanha a gente em casa, foi a dona ideia que fez. Então, desse aqui, vira esse? Vira aqui só. Ah, entendi. E as capinhas. Vira as capinhas. Daí a última cadeira, eu botava essa aqui. Ah, certo. Ah, mas são vários desses que viram esse? Não, esse aqui é aqui. É essa aqui. Ah, é diferente. Mas o que é diferente, dona Edaí? Porque é para fazer a renda. Ah, dá. Tá certo. Né? Mas começa assim. Começa assim, que é essa aqui. No final, é essa aqui. Hum, aqui a senhora tinha começado uma, inclusive, já. Sim. Comecei as capinhas. Mas aí como é que faz? Isso aqui é palha de trigo, né? Sim. Ou seja, é um desses. São quantos para começar, dona Edaí? São três? Sete. Ah, são sete desses. Para fazer aqui, aqui. E aqui, quatro. E aí, como é que faz aí, dona Edaí? Daí, emenda. Vai colocando um por vez aí. Bota aqui, no meio. Olha que rapidinho. Ah, mas não é tão fácil não, dona Edaí. Imagina. Ah, não. Para a senhora é fácil. Agora, emenda, porque as palhas é curta. Aham. Esse trigo é depois de colhido. Sim. Olha só. E aí, o chapéu fica do tamanho que a senhora quiser? Sim, eu tenho um. Eu tenho um lá. Vou te mostrar. Depois eu vou pegar. E depois eu quero ver. Grandão. Grande. Que é para mim. É meu. Faz horas que eu tenho. E esse aqui virou esse aqui? Sim. Como? Porque para mim, esse aqui a gente usa para tomar banho, né? Também. Isso aqui me traz uma memória afetiva. Porque lá em casa, hoje, eu acho que hoje não tem mais. Tem no mercado. Tem no mercado esse aqui? Tem. Eles cortam assim. Ah, é melhor. É um tanto cada pedaço. Mas eu lembro que a minha nona sempre tinha esse aqui em casa. Tu quer um? Eu vou levar um, se a senhora não tem. Eu dei um pro preto também. É uma planta esse, né? Sim, tem a semente. Deve ter a semente. Se plantar esse, vem esse. Vem de novo. Vem. Aí desse aqui, a senhora fez esse aqui. Uma bolsa. Sim. Aqui é uma. Ó. Abre. Abre ela aqui com a tesoura. Aham. Abre ela. Ela fica assim. E daí essa aqui é outra. Olha só. E daí aqui eu fiz com a crochê. Mas como é que a senhora teve a ideia de fazer uma bolsa com esse aqui? Ah. A senhora viu, pensou, acho que dava para fazer uma bolsa. Foi? Sim. Sim. Que legal. Mas não é só isso que a senhora faz, né, Nandê? Não, faço muitas coisas. E esse crochê é de a senhora também? Sim. Sim. Qual é a diferença? Crochê e tricô. O que tem de diferente? Tricô, eu sei fazer, mas eu não gosto de fazer. Mas o que é que é de diferente? Não é diferença, mas eu acho mais fácil fazer o crochê. Entendi. Aquele que a senhora tem do ladinho é crochê. É crochê. Dona Edaí, obrigado por receber aqui na sua casa, dividir um pouquinho a sua rotina com a gente. Mostrar que dá para fazer em casa muita coisa, né? Dá. Dá. Dona Edaí Tessaro com a gente aqui no quadro, na sua casa de hoje, mostrando para a gente tanta coisa bacana, tanta coisa legal que a gente tem que valorizar. Afinal de contas, se alguém dos jovens ou das próximas gerações não levar isso adiante, infelizmente, isso se perderá no tempo. A gente agradece pela sua companhia, pela sua audiência. Nós desejamos a você um ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira no Repórter Cidadão. Legenda Adriana Zanotto